Opa, aí pessoal, aqui ele volta com pilares, mas o restante das batalhas aqui nas masmorras, vocês viram, acompanharam, né? Tenso, velho, é tenso, velho, isso aqui é tenso, tem que pensar. Então, a mulher gordura se assusta conforme a gente se aproxima, né? Depois ela volta a cortar um pedaço de costela. Quem é você? E o que você está fazendo aqui? Apenas o Ben With's Crew tem acesso a minhas cozinhas. Não que eu me importo, realmente. Parabéns para que eu possa ouvir você. Estou à procura do Capitão. Você não vai encontrar ele em casa, nunca. Ele é o Alonso, o Alonso, na Capitã Aldi agora. Estas escadas voltam ao pedaço. É a torre adicência a esta que leva ao pedaço Aldi. Estão as escadas ali. Certo. Eu acho que eu quero te atrasar. O que eu me importo se você está procurando te atrasar? Olha aí. Sneak around enough where you ain't supposed to. Ben With will catch you. Carve-te into chunks for my stew. Caralho, velho. Caralho, velho. E aí. É. Pé caminho do raio, poção, bolacha Ela fala para a gente subir essas escadas aqui, mas eu não vou subir nada Eu vou é usar isso aqui, as forjas, tá? Aqui a gente sobe para a corte, aqui tem um armazém, né, cara? A gente pode ver o que tem no armazém Olha lá, viu o que tem no armazém? É isso aqui, né? Vamos lá O armazém já pegou as coisas que tinha lá, né? Vou ter que ir para aqui, para a corte Vamos lá, vamos ver Já acabamos mesmo com tudo que tinha aqui nas masmorras Então a gente vai tentar ver o que tem ali em cima, tá? Começar, né? Ali tem um outro guarda, se não me engano Um guarda e um cachorro, né? Aqui desse lado aqui, aí embaixo Que guardava... O guarda que guardava Vamos lá Estamos aqui Tentar subir aqui agora, né? Vamos para a forja Vamos lá, vamos ver o que é que tinha na forja Olha lá Leitura, né? Já sabe, né? Ok, estamos na forja aí Calma aí Tem aqui... Vai para os calabulsos Ah, a parte de baixo, se não me engano Beleza Isso aqui é o que, cara? O que são esses caras aqui? Pirata Pirata Pause Bucaneiro Para a varanda Eu não sei se esses caras vão atacar a gente, viu? E aí? Não estão vermelhos, tá? Interessante que eles não estão vermelhos E aí? Então vamos lá Esses caras não estão pintados de vermelho Vamos entrar aqui No bagulho Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que eles querem Então ela não está aqui, né? Olha aí Olha aí Beleza 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 Alarme? Que alarme Nossa Rebelial Porque Benwith A água de sangue Ele põe eles Ajuda para fazer coisas estúpidas Eu deveria saber melhor Do que ninguém E isso explica Por que eu estou Ficando sobre essa forja Mas não por que você está aqui Por que você está trabalhando lá fora Se você não é o ferreiro qualificado Acho que esse foi o capitão Acho que esse foi o capitão, né? Ok É, fofoca em todo lugar Cidadão Em todo lugar Não sei que o senhor falo quem é eu, né? Navio Pérola Negra Os músculos dele se esticam em alerta e entusiasmo Olha aí Olha aí No começo da coisa Ele está se vangloriando Qual o seu problema com o Benny? Eu e o Benny Eu liberei seus homens da prisão Beleza, ele vai mostrar pra gente Vamos ver se a gente acha alguma coisa Olha lá Ok Hum, como? Sim Certo Torre ocidental Três badaladas Três badaladas alertam o forco de um navio que deixou os docos privados Com Aldi saindo para o mar, aquele navio que te vem ancorado ali Estou tentando estourar os rampartos em uma rage Justo em tempo de assistir a sua honra ser estourada Hum Os dos que estão no docos vão estar sentindo os docos para a sua sombra Se isso não é suficiente, faça isso e peça o Ben antes de você acabar com ele Você disse que as docas secretas estão embaixo do forche? Sob os calabouças está uma caverna Sob O caminho mais rápido é logo em frente, atravessando aquela porta A entrada para as docas é a próxima cozinha Certo Certo, certo Tá bom Vamos ver o que tem de arma aqui para a gente Uma besta Besta Aqui tem o que? Porção de harmonia Alguns gansoais Uma fruta Vamos embora Outra besta E aqui tem o que? Um elmo Cabeça Elmo da guarda humana O que faz isso? Vamos pegar E aqui o que? Está fechado Vamos lá Ganzoar Pegaminho da pressão Granada e ganzoar Beleza Ok Ok, vamos lá Então Quem tem o que para equipar o que aqui nesses caras, tá? Você aqui Aqui Armadura tem o que? Essa daqui, né, cara? Armadura tancosa aí Essa daí Ah, beleza Tem o que aqui Desce você Desce você que eu não quero aqui Esse cara, sei lá De novo, vou botar uma armadura um pouco mais pesada nele Para ele aguentar as porradas Está na frente com a gente Talvez ele Para ele aguentar um pouco mais de pancada Está lutando com duas Essa é muita pancada, né, velho? É, por aí Deixa eu ver aqui Eu tenho alguma coisa aqui Não tenho nada, né? Capa vermelha, claro Evidente Beleza Está todo mundo do stealth aqui? Beleza Bora passar aqui Não vou subir aqui Porque aqui a gente já sabe que vai para o alto comando, né? Então a gente não quer meia com esses caras Aqui tem uma porta cheia de guarda Nós vimos Então vamos passar aqui Vamos direto para a cozinha Vamos tentar descer É, sair pelas escadas lá Da, da, da masmorra E tentar subir, né? Não sei como é que vai ser Vai ser Ou subir ou descer Não sei É que não desce mais, né? Olha aí Vamos lá Não é aqui não, né, cara? É aqui, ó Nessa subida aqui, ó Nesse parte aqui Deixa os caras virem aí Todo mundo de capa aí É tenso, velho É tenso Você não, você não, não Se tiver Se der um mole assim Mais ou menos assim Você vai ver que O esquema todo que você montou Vai tudo por água abaixo, velho Vamos subir logo esse esquema aqui logo Pro pátio, logo Não sei como é que vai ser Como é que vai estar lá em cima Já que a trombeta suou Acho que vai estar todo mundo Me procurando, né? Olha isso Olha a música Encontrei até o cara aqui, ó Pega aí, velho Cadê um? Vem aqui, cara Pega esses caras aí Aqui tá carregando Pra pancada Boa Carregando pra pancada Um machadão Pegamos mais um E aí Os corpos tem o que? O negócio de um dinheiro Uma arma aqui Vamos falar com ele aqui Barba azul Saudade de mim? Pegue suas coisas Se apresenta Até o Pérola Negra Finalizar o diálogo Ele vai ser um bruxo bárbaro Um bárbaro dobrador de almas Deixa eu ver como é que ele tá aqui Tá automático Até eu entender ele aí O que é que a gente vai fazer, né? Não sei se a gente sobe por aqui Ou se sobe por aqui logo, né? Como é que tá aqui? Vamos lá Aqui as docas, tá? Não tem passagem aqui Aqui, aqui, aqui não tem passagem Tem que vir por aqui Tem que subir aqui É A forja a gente vai saber que vai Então vamos subir Vamos embora O que é? Remaro Aborrecida as horas E passa a língua sobre os dentes Quem é Remaro? Ok Ok Que eu não falo da gente antes Apologies, Capitão Por não ser mais Um 4º que vem Remaro vai ser como família Para me E eu não conheci você De uma bélgica Na verdade Eu conheci uma bélgica Uma bélgica Ok Vamos ficar de olho Em alguma pista, né? Vamos ver se a gente tem Alguma coisa pra ele Ele veste o que? Armadura média Base 8 Beleza Vamos ver Aqui Vamos lá Ataca esses caras aí Um aqui Dois aqui Nossa Uma pancada só Um aqui Dois aqui Cinco Pega esse cara aqui Cinco Vamos ver se você é bom mesmo É bom É bom, viu? Um aqui Dois aqui Vamos lá E aí Morre não? Fala Lopura Vai correr, né? Não vou nem botar, né? Boa Reúne aqui Todo mundo aqui O cara se transformou em cocô Merda Tem alguém precisando de descanso aí? Acho que não, né? Vamos lá A gente achou uma cor desbloqueada Cinto Pirata mesmo? Por que eu vou ligar que tá roubado? Um pirata aqui Ok Um aqui Dois aqui E o cinco aqui No meio Tem mais gente aqui Três Fica aqui Quatro precisa pegar esse cara, né? Raio Boa Não sei se ele morreu Quatro vem pra cá Vamos pegar esse cara aqui O cinco aqui O dois Pega esse cara aqui Nossa Dois vem pra cá Pega esse cara aqui Quatro Um daqui Tem alguém atirando aqui, tá? Vamos lá O que eu te acho Ele aqui Achamos, achamos Achamos Uma flecha aí Olha aí Vai pegar o cara Deixa eu ver, tá? E agora corre Nossa Foi uma bacana só Nossa Vem mais caras aí Vem quatro pra cá Um tanque esse cara aqui Um tanque esse cara aqui Dois tanques esse cara aqui Vai lá Ah, é preciso ficar atrás desses caras aqui, né? Três Beleza Beleza Já estragamos Os caras realmente são mortais, velho Tá com escudo legal aí, né? E aí Tá morrendo? Morreu ainda não? Ganhou concentração Ganhou concentração Boa, caiu Preciso descansar? Eu acho que sim, né? Beleza Beleza Eu poderia ir pra lá, né? Eu poderia ir pra lá, né, cara? Ou subir aqui direto, né? Poderia ir aqui nessa parte desse largo aqui Ver o que tem aqui Aqui não tem nada Vamos dar uma explorada aqui Olha, calma Olha, calma Esse cara aqui Corro de velho Ojo de cobra Certo Um vai no encontro dele Dois também vão no encontro dele Cinco também Vai lá Vai, filha da puta Quatro vem pra aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Quatro Lança um feitiço aí Feitiçoso nele aí Cadê o knife dele? Nossa Sim, tem que dar uma recuada Desengaja, velho Desengaja Olha, olha Tem outro cara Tem outro cara aqui, ó Morreu? Acho que sim Um aqui Dois aqui Cinco aqui Vocês dois vêm pra cá Vem o azor da poção aí, ó Filha da puta Nossa Dois, sai daí Desengajou, né? Beleza Leva a poção aí, cara Morreu? Gritou assim? Pau dela, rapaz Vai ficar olhando Nossa, ela tá muito Tem muita defesa, velho Muita defesa, velho Boa Cata os caras aí Roupa Um bocado de coisa Tem muita coisa Pra gente vender aí, cara Como é que tá aí? Tá subindo life? Beleza Tem uma caixinha azul Vamos ver o que ele tem aí Outra caixota azul ali Vamos descendo Vamos subindo o que diga, né? Descendo mais não Vamos subindo agora O que é isso aqui? O que é isso aqui? Rabisco Ó Muralha leste Vamos lá Vamos dar lá Tem explosões A coisa vai explodir ali Morteiro aqui Assim no canto Barrilzinho aqui O que é isso aqui mesmo? Tem alguma coisa, né, cara? Não mexe mais não? Acho que não, né? Uma caixota ali Vamos caminhar Deixa eu ver aqui como é que é Pode ir lá no canto lá, né? A gente acha mais coisa pra fazer Mais cara pra matar Olha aí Quem é esse cara aqui? Guarda pirata Deixa ele vir Dois Tá, beleza Três pra trás Um aqui Dois Aqui Cinco aqui Quatro aqui Três Vem aqui Aquele padrão, né? Por favor Cinco Pega esse cara aqui Quatro Vem pra cá Não O que é isso aí? Dois Pega esse cara aqui Pega esse cara aqui Quatro Corre um pouquinho Desengajou, né, velho? Que tenso, velho Isso aqui agora Agora vai ser tenso, velho Ah, Zoe Cadê o espinho? Espinho desse cara aqui, Zoe Beleza Quatro Você vai se defender agora Quatro Ó Zoe tá morrendo, cara Bebe a droga aí, velho Morreu Foi tiro, velho Tiro de lá de baixo Cadê esse cara aqui? Morreu não, tá? De dificuldades Ah, quatro, velho Tomei um abandonado aqui, tá? Mísseis Vai lá Um ladino aqui Um bruto aqui, né, cara? Derrubou alguém mais da gente? Curar um ferido Olha lá Cura um mago aí, cara Morreu Ele morreu também Tem que ganhar com esses caras aqui agora, velho Como é que tá aqui de live? Focar num só, né? Ladino aqui Você aqui, cara Vamos lá Vai que a gente... Pega certinho aí, isso aí Boa, cara Ela correu, né? Foi pegar o cara Cinco, corre Usa aí a poção aí Tá mancando Nossa, velho Vou morrer Toma a poção aí, cara Toma a poção aí, cara Não, você fica aí, velho Ah, os cinco Vem pra cá, velho Eu não sei usar as habilidades dele ainda Ó, mais um caiu Eu tenho que ganhar com ele aqui, tá? Habilidades do bárbaro, né? Uma frenesi Certo Ver se eu consigo derrubar esse cara aqui agora Boa, derrubei Vamos focar nele aí Nossa, todo mundo Todo mundo em um, né? Ah E você sim Que pega essa mulher aqui Derrubou a mulher Beleza Tenso Você às vezes não consegue nem falar, cara Sabe? Boa, levantaram Boa, levantaram Isso é bom Pegamos escudos e tudo Vamos descansar aqui um pouco, velho Ó, já estão recuperando a vida aqui Alguns meios Com cortes ainda Esse aqui tá com cortes Vamos esperar um pouquinho aqui Descansar um pouquinho aqui, velho Vamos ver aí E aí, como é que tá agora? Recuperamos, né? Dá pra andar? Acho que sim Vamos lá A intenção é andar até o fundo daí Tem até um barril aqui assim Ele realmente Tancou monstruosidade Com essa roupa, velho Vamos ver como é Porém é que a gente vai A gente vai aqui Passar pela frente Talvez tenha alguma briga aqui Subir aqui Baú fechado ali Tomara que tenha coisas boas Não sei o que é Não dá nem pra ver aqui agora, tá? Tem umas bombas Ah sim, tem umas bombas Que ele joga Tem alguém dentro, velho Ó, você viu os tiros Seu disparo Aqui também eles vão disparar, ó Um baú aí azul Munição, remédio Ah, cara Pause aqui A gente vai subir aqui A gente vai subir aqui Essas escadas E virar direita Estamos limpando praticamente O forte, viu, cara? Às vezes não é da gente Do jeito que a gente queria Bora ver o que é que tem aqui, né? Capacete Elmo Bota o elmo aí, cara Na cabeça aí Ah, deixa eu ver aqui Tudo isso aqui, né? Armas Tem bombas aqui, né? Eu posso jogar Tem granadas Eu preciso Atentar Lembrar pra isso Pras granadas Onde é que eles estão? Não sei Um aqui Dois aqui E o cinco aqui Três no meio E o quatro lá na ponta Vai lá Boa Pega esse cara aqui Dois aqui Cinco Pega esse cara aqui também Vamos lá Nossa Ele dá um Desengage assim, né? Meio louco Vamos lá Paula esse cara Boa Vai vender muita coisa aí A gente pode até andar pra cá, né? Se quiser, né, cara? Aqui Para o comando, né? Mas eu não vou Eu vou subir aqui um pouquinho Olha a armadura aqui Vamos lá Armas aqui Beleza E aqui vai aonde? É, vamos até aqui Para dar uma olhadinha aqui Armas aqui Beleza Beleza, beleza Vamos embora Vamos embora Vamos descer Aqui a gente tem que descer, né? Paradoxo subterrâneo Vamos lá Vamos descer O cara falou Que é pra gente ir Pra não atacar diretamente O cidadão lá, né? Corte, não Nem precisou Olha aí Continue Eu poderia ter falado coisas para o Ciri Quando eu lastroi o ancho No cidadão Só as palavras de amor Mas Eu não posso dizer Que eu vivi com ele Não, eu não sei Que é um problema Só Um Possible O que eu estou dizendo É Você vê uma garota Para uma pistola Você é melhor Deixar de mim Olha aí Olha aí, cara Vamos ver aqui Como é que é isso aqui, né? Aqui a gente pode descer Para as águas subterrâneas Tem a forja aqui Calabouço Varanda Para o... Ah No lugar que a gente está Naquela Onde a gente não passava Entendi, cara Ah, entendi A gente não passava A gente tem que ir dessa volta toda Porque ali estava fechado Entendi Load Voltamos Agora que começa, né? Então vamos lá Olha aí Calma Pause Certo Vamos pegar esse cara aqui Dois aqui Pega esse cara aqui O cinco Atravessa aqui Pega esse cara aqui Quatro Aqui E esse cara aqui Três aqui Segura o chute Ancuso Nossa, muita gente Muita gente Muita gente Última forma Cinco aqui Quatro aqui Três aqui Boa Dois Pega esse cara aqui Cinco aqui O quatro Joga um Algo gelado aí Na mente desses caras aí Três A gente tá onde? Aqui Dá uma cura Total aí Na gente Boa Joga um bagulho No chão aí Então a gente pega aquele cara lá Quatro Que negócio que queima todo mundo Três Espinho Qual é o cara mais forte? Celebrante, né? Vai lá Uma aqui Dois Aqui Boa Tá queimando os caras aí agora Cinco, cara Foca nesse cara aqui Ixi Ixi Vai morrer Três Cadê aquela Por aí Lê aí Boa Quatro Levo a gélida Vai lá Tem mais espinho Tem mais espinho Tem mais não, né? Um pouquinho pra frente Solta o bagulho aí E aí, como é que tá o life desses caras? Já morreram? Metade não, né? Hum, pega esse cara aqui Dois aqui Ah Cinco Pega esse cara aqui Quatro Um raio aí Nesse cara aí Vai lá Toma uma porção aí, cara Se não vai morrer Beleza Cai pra dentro agora Deixa eu pensar aqui Nossa, a mulher foi pra trás, cara Quatro Quatro aqui Deixa eu ver aqui Aqui Vai lá Como é que tá o life? Tá beleza Nossa Tá batendo muito nela, velho Os caras Passaram aqui, velho Da barreira que a gente fez Ah, cara É, não dá pra fazer mais aquela magia não, né? Nem uso sobrando Tá, beleza Toma uma porção aí Ah Você fecha aqui Tem dois aqui, né, cara? Esse aqui já vai morrer Esse aqui do ladinho Tá um pouco Quatro Nada de poder mais, né? Algo assim Vamos lá Boa Realmente ela é dura de morrer, viu? O ladinho aqui Celebrante Boa Derrubamos dois aqui Se eu não me engano Tem um aqui O ladinho aqui Um aqui Deixa eu ver aqui Quem é você Dois, né? Dois aqui Vai lá Tá curando Legal Essa 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 magia, velho Derrubamos mais um Dois pra cá Quatro pra cá Eles fecharam, né? Passagem, cara Cinco 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 Quatro vieram pra cá Dois ataques Esse cara aqui Daqui Dois Isso Ah Cinco Pega esse cara aqui Quatro Vem pra cá Começa A atacar esse cara aqui Agora Bocaneiro Nossa, velho Olha esse cara Como foi que ficou, velho Corre pra cá Pra tirar Pra sair Da linha de combate Dele Nossa Acabamos com ele Machucadinho Tá machucado, velho Quatro Aqui Eu tô usando Os botões, tá, gente? Quatro Aqui Erramos Morreu Descansa agora, né, cara? Depois disso tudo A arma Dois Ah, ela usa automaticamente Quando todo mundo morre Quer dizer Quando ela não tem mais Fator poção e tal Aquela coisa toda Ela usa a segunda arma Interessante, cara Interessante ver isso aqui Bora ver qual é a segunda arma Desses caras aqui Aqui não tem segunda arma, tá? Tem uma espada Hum Tá Vamos colocar o arcabuz em você também, tá? Isso Pra uma segunda arma Caso Termine É A magia dele, né? Desse daqui Tem Pistola Isso Vai pra espada Aqui não tem segunda arma certa, né? Porque aqui é Truculência pura Como é que tá aí? Quer descansar? Tá bem aí? Todo mundo aí? Tá tranquilo? Tá suave? Vamos embora Pra onde, então, agora, né? A gente pode entrar aqui A doca subterrânea Aqui é o que, então? Sou curioso Vou pegar aqui Aqui, aqui, aqui Rapaz, é muita coisa que a gente vai vender, viu, velho? Muita coisa, cara Caixão aqui Tem aqui Balas e tal A munição Aqui sobe pro calabouço Ah, entendi Eu tenho que subir numa muralha Alguma coisa assim Não sei muito bem, tá? Vamos rodando aqui Pelo menos tá todo mundo bem aí Uma caixa aqui De quê? Ótimo E aqui tem o quê? Ótimo E aí? A carga está vazia O navio é esse aqui, tá? Para os calabouços, tá? Cadê? Então vamos pra cá Vamos pra lá O navio tá tranquilo Ele precisava liberar Que a gente liberasse a parte Que a gente já fez Precisa ver Onde é que tá o sino Pra gente tocar esse sino aí, cara? Vamos lá Pros calabouços aí agora Vamos ver que ele vai sair aqui agora, né? Load? Ah, tá Pensei E aí? O dois Furtivo, velho Vamos ver o que tem aqui Onde é que a gente tá, velho? Ah, tá tranquilo, tá tranquilo Tá suave Ah, rapaz Ah, rapaz Agora abre, né? Tinha que o bicho não tava aberto Ou eu não vi Ah, cara Lojas Para corte Para as docas subterrâneas Para forja Asinal Pátio Celas Vamos lá Lá pra corte, cara Lá pra corte Vamos subir Precisa matar esse cara ali em cima, né? Se eu não me engano, né? Todo mundo É, voltamos aqui E aqui tem o quê? Que a gente não entrou, né? Essa parte aqui Santuário a gente já foi Sobe pro comando Forja A gente precisa entrar aqui Para matar esse cara Que esses caras aqui É, acho que é isso mesmo Limpar esses caras aqui agora Tem quantos caras? Tem um feiticeiro aqui Tem quatro, cinco, seis caras aqui Se eu não me engano, né? Vamos pensar aí Então vamos lá, né? Parar de pensar Vamos lá Tem uns caras aqui A gente vai tentar chamar um aqui, tá? Por enquanto eu vou fazer o seguinte Ah, cara É difícil narrar É difícil a gente narrar o jogo Isso Um aqui, tá? Aqui Não estão vendo ninguém Dois aqui um pouquinho perto O cinco aqui do lado O três atrás dos três E o mais desgarrado vai ser o mago Que é o quarto lá daquele lado de lá Ótimo O mago vai lá Já recua Tira a pausa Vamos ver se eles vão vir E aí, vão vir? Vão Ah, cara Espero que eles venham Vou pedir no jogar aqui Errado Uma proteção aqui Só no consagrado Quatro Pega esse ladinho aí, cara Vai pra lá Vou chamar ele pro bolo aqui Boa Taca aí, velho Cinco nele Dois nele Um nesse cara aqui Matamos já um Vem aqui, quatro Chama mais o cara aqui Eu tenho que chamar Pra fazer isso, tá, velho? Se não Cinco Aqui Não, cara Até aqui, velho Desfeiçou todo o padrão aqui, velho Quatro Cinco Aqui Dois Tem o pirata Tem o bruto Um aqui Um aqui no bruto O dois aqui no pirata Deixa o quatro chegar lá Três Ah, você vai fazer o seguinte, velho Um espinho aqui nesse cara aqui, ó Pirata, né, cara? Pirata Olha quantos ele chamou pra eles, velho Vai lá Tá com dois aqui, né? Tem que ficar de olho agora, velho Quatro Não sei se você morreu Aqui, você Sim, morreu Dois aqui Entra aqui Aqui Cinco aqui Pega esse cara aqui, cinco Dois Pega esse daqui Aqui Um tá atacando todo mundo lá, velho Tem alguém aqui atrás, né? Quatro Pega esse cara aqui atrás, velho O fogo não acerta aqui, né? Vamos lá É Se todo mundo ficar dentro desse fogo Dá pra gente, viu? Essa proteção aí, tá? Três Vamos quebrar as pernas desses caras aqui, velho Bruto aqui Bruto é forte, velho Quatro, cara Queima esses caras aqui, velho Vai lá Boa Toma uma poção aí agora, velho Foge pra cá, pra trás Toma uma poção, velho Nossa Pensei que ele ia me perseguir, velho Uma poção Já tomando junto É bom, velho Beleza Dois vêm pra cá Quatro Bora ver se a gente chama mais gente aqui Quatro Cinco nesse cara aqui Quatro aqui Cinco aqui Que diga Nesse cara aqui Quatro Tem mais alguém aqui, ó Vem cá Ela não vai vir, né? Pelo visto, não Ah, míssil Manda um míssil pra esse cara aí Vai morrer, né? Boa Acabou? Tem mais aqui, ó Quem é essa daqui? Ah, cara Pau nela Olha aí Tem esquiva, velho Fugiu Deixa eu ver aqui Que o cinco vai cegar ela aqui Né, cara Se eu não me engano Aqui dez Quatro Não tem mais poder nenhum A taca de longe, né? Ah, o três Tem um quê aqui Pra ela Taca de longe Boa Acabou, né? Ótimo Acabou Vou pegar aqui O que tem em todos os corpos aqui Pra gente vender Só isso? Hum Ok, vamos lá Já pegamos todos os corpos aqui Vamos entrar aqui E dar até uma descansada, né? Ó, tem mais aqui, ó Pause Tem uma só aqui, né? Dois aqui O cinco Pega esse cara aqui Quatro vem pra cá Flanquear ele Nossa, velho Tem mais outra aqui, ó Mais dois aqui Cento e trinta Aqui é o quê? Pirata Pirata Um vai aqui O dois vai aqui Cinco também vai aqui Vamos lá Quatro Dá a volta aqui, cara Três Para aqui Nossa Uma só, velho Foi uma só Muita coisa aqui, cara Uma só, velho O cara voou Virou bosta Vou dar uma andada aqui A gente se a gente acha alguma coisa A saída pro pátio já tá aqui Ó, tem mais aqui, ó E tá ficando longo o episódio, né? Sim Essa é a formação Que a gente trabalha Boa Finaliza esse cara aí Já foi O que é que tem aqui Pra gente pegar? Beleza É Aqui tem um pátio, né? Aqui tem outra entrada aqui, ó Vamos limpar aqui logo, né? Em cima da mesa tem o quê? Uma galinha Que tem a pão Que tem o piano aqui em cima Armar uma bomba Vamos inspecionar O instrumento Continuar Ali em cima Beleza Beleza Aqui Onde é que tem mais? Certo Tem uma subida aqui pro pátio E aqui tem outra passagem Eu vou ficando por aqui, gente Vou ficando por aqui Já tá longo já, se eu não me engano A gente começa a jogar, né? Começa a se empolgar A gente começa a ficar calado Que eu não consigo narrar As condições certinhas Mas é por aí Espero que tenham gostado, gente Vamos ficar por aqui Então um abraço Fui 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 Fui